Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 22 e versículo de número 4 que diz assim Trouxe-nos perante o rei de Moab e com este moraram por um tempo, que Davi esteve naquele lugar seguro Porém o profeta Gade disse a Davi, não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá Então Davi saiu e foi para o bosque de Erete, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que enquanto Davi estava na caverna de Adulão por um tempo estava tudo seguro Mas a Bíblia diz que Deus usa um profeta e diz para ele, sai dessa caverna e vai para outro lugar Porque este lugar não é mais seguro, Deus me trouxe aqui para falar com algumas pessoas que Deus vai te confirmar Ribe canta lastruí, haverá confirmações, Deus vai te mudar de alguns lugares, aleluia Onde ele vê que ribe canta lastruabaia, que pode trazer risco para você, que pode trazer risco para tua família Que pode trazer risco para o teu casamento, para o teu ministério, até mesmo para a tua fé Deus vai tirar você de alguns lugares, a Bíblia diz, aleluia, que enquanto Davi estava naquele lugar Aleluia, e Deus não havia falado nada através de profeta, nem falado nada com ele, até então era seguro Mas a partir do momento que Deus fala, ou seja, houve um sinal da parte de Deus E Deus me trouxe aqui para te dizer, haverá sinais, porque Deus vai tirar você de alguns lugares, aleluia Que é para você sair sribi canta alabaia erastu de canta, que é para você sair desses lugares sem dúvida Aleluia, porque Deus está falando contigo através dessa palavra, te dizendo, haverá sinais Deus vai tirar você de alguns lugares Davi pensava, rabastu de canta alabaia, que estaria seguro ali talvez por um certo tempo, longo período Mas a Bíblia diz que não foi um longo período, rabastu de canta E Deus está dizendo para você, não será um longo período que eu tenho para você neste lugar Não será um longo período que eu tenho para você dentro dessa caverna, não Deus está dizendo para você, aleluia, que ele conhece o oculto, o profundo e o escondido Por isso ele traz direcionamentos, por isso ele traz direções, aleluia Para que você, nem os projetos dele, nem o que ele tem na tua vida venha se perder Deus trouxe pessoas aqui porque Deus tem um cuidado muito grande com a tua vida Como Deus tinha um cuidado muito grande com a vida de Davi Deus sempre poupava Davi dos inimigos Deus sempre poupava Davi daquilo que vinha para o destruir Deus sempre dava estratégia E Deus está dizendo, se a estratégia for preciso, rabastu de canta eu te trocar de alguns lugares Eu te mudar de setor, eu te mudar de bairro, eu te mudar de igreja Eu não sei o que Deus vai fazer, abastu de canta Mas Deus está dizendo para você que haverá algumas mudanças, aleluia E não é para todo mundo, mas existem pessoas aqui que vão receber mudanças da parte de Deus Deus está dizendo para você haverá sinais, ouve o sinal A Bíblia diz que, aleluia, o profeta foi usado para Davi E dali Davi não teve mais dúvida de que já era o tempo de sair da caverna Deus está dizendo para você, aleluia, eu vou trazer sinais E você não terá mais dúvida que vai ter que tomar esse posicionamento, aleluia Que este lugar não é mais o lugar que eu quero você Amandoré canta a basto Existem algumas pessoas que Deus já vem falando contigo Aleluia dizendo, este lugar não é mais para você Mas você continua esperando alguns sinais E Deus vai trazer, não se preocupe não Como Deus trouxe para Davi Davi saiu dali com a certeza e a convicção De que aquele lugar já não era mais seguro Ribicanta lastura baia De que Deus já não queria mais ele naquele lugar E algumas pessoas vão sair, aleluia Dos lugares que estão, rabaste tu decanto, rabai Que não são mais seguros E vão para outros lugares onde Deus tem algo grande para fazer na tua vida Onde Deus tem algo grande para manifestar na tua história Deus está dizendo para você, eu te guardo Rabaste tu decanto, rabai, eu guardo o projeto Quando Deus tirou Davi daquela caverna Sabe por que, aleluia? Era porque Saul ia chegar para o matar Para procurar ele Então Deus estava poupando naquele tempo o propósito Deus está dizendo para você Quando eu tiro você de alguns lugares Mesmo que você não entenda Quando eu tiro algumas pessoas da tua vida Algumas amizades Algumas influências É porque eu sei do futuro Deus já sabia Por isso que Deus usou o profeta Deus já sabia que Saul viria querendo matar Davi Então Deus usa o profeta Rabaste tu decanto, rabai Antes que o mal aconteça E livra a vida de Davi Deus está dizendo para algumas pessoas Que estão me ouvindo nesse momento É um livramento Não murmura, não reclama Por uma mudança que vai chegar Porque Deus está dizendo Eu sou Deus que sei te livrar Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe